Vamos tentar resolver isso Estamos indo rumo ao Chile agora? Então é de frente, tira a boca Se eu quiser Tira a boca Oh, eu vou pegar Aita Tira a boca Tira a boca Eu vou pegar o outro Eu vou pegar o outro Tira a boca Tira a boca Tira a boca Mas ali parece que tem uma terceira rocha Parece Entendeu? É um cadicone vermelho Como se fosse Ficar só uma pista Tira a boca Tira a boca Tira a boca Tira a boca O que é hoje? Segunda 23 segundos O senhor já mudou O que é que ela mudou? O que é que ela mudou? Ela mudou aqui Mandou leen-lhe lá para ela Um presente. Um presente. Se você não faz mais queira, né? Um presente. O ponto que eu vai, eu não vou agora. Shhh. Dale, 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 dale. Dale. Ai, Deus. Eu não meio. Discernimento. Discernimento. E tem outra palavra. Foi bom. Que eu vou dentro. Discernimento. Discernimento. Que eu veja meus princípios. Não vou. Não vou. Não vou viver. Que eu veja meus princípios. Eu vou dentro. Discernimento. Que eu veja meus princípios. E tem outra coisa. Você é louca. Vou estar na lua. Pronto. Doente. Então. Não vou.